E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Mario Maker. Por exemplo, teve que ter um layout agora, até só pro Mario Maker de lavencinha. Eu gostei muito do resultado, gostei muito dos comentários de vocês e a maioria dos pedidos, além da mudança de câmera, né? Então eu aproveitei e falei, bom, já que eu vou mexer na câmera, eu vou também colocar um layout. Aliás, se vocês quiserem que eu coloque essa câmera em outro lugar também, opinem aí pela tela. Eu achei que esse canto aqui não atrapalha muito, mas de contas a moeda não é tão importante no jogo. E eu tô jogando hoje, atendendo o segundo pedido de vocês, mapas do BRKC2, jovencinho. O Edu que cria mapas muito legais, que antes de eu ter o Mario Maker, eu já assisti os vídeos do Edu de Mario Maker. E a gente vai começar com, acho que esse aqui, que deve ser o mapa mais novo dele. Esse pá, que é o... Oita porra, esse aqui é bem difícil, hein, mano? 0.12%, caralho. Bom, a gente vai jogar o Bilandia. Eu já passei uma vez do Bilandia, é um mapa bem legal, ele é bem criativo, né? Não é muito difícil, não, apesar da taxa de conclusões ser meio baixa. Ele tem vários esqueminhas aqui, bem legais. Pra quase se descagar, dá. Vai conseguir, beleza. Aí que é só dar uma limpadinha aqui, ó. É bem tranquilo o mapa e é bem legal, velho. Ai, cacete. Vacilei, calma. Vamos de novo. Ali geral morre ali, é muito difícil esse ponto. Então, ô cacete. Pô, tô meio uma trollada hard do Edu agora, né, velho? Vamos lá, gente. Começa a bagacinha, vamos aí. Beleza, peguei. Agora bora pegar esse Toad aqui. Cara, aqui o ideal é não pular muito longe, né? Então tem que esperar o bichinho sair, pãs, e aí ficar só aqui em cima, ó. Aí você vai subindo, pegando essas moedinhas. Ficou muito legal esse esqueminha do Edu, velho. Eu tenho que aprender a criar mapa, fazer uns mapas maneirasso que nem esse. E aí tem que dropar aqui, ó. Isso aqui que é a parte talvez mais difícil, beleza. Acertamos essa queda. Ok, aqui tem um esqueminha maroto, ó. O Edu acha que é um rapaz muito biladeiro mesmo, né? Aqui, ó. Acha que vai me pegar com esse esqueminha aí furadíssimo esse senhor BRKS, Edu. Ah, perdi a pena. Mas calma que cospe mais. Deixa eu pegar uma pena aqui, ó. Vamos, peninha. Preciso de peninha aqui, senão eu não consigo passar desse mapa, não. Beleza. Aí aqui agora é só dar uma limpada na galera que tá aqui. Beleza. Aí tem que pegar um espacinho, ok. Aí tem que ir pra frente agora. Ele voa, ele pega embaixo. Não, fiz garrada de novo. Ok, estamos aqui no momento mais difícil aqui do mapa, né? Cara, isso aqui não tem muito segredo não. Só que... Ah, caralho, vacilei de novo, velho. Ah, mas deu mesmo assim. Eita porra. Vem cá. Vem cá, negocinho. 25 pontos. Muito fácil esse primeiro mapa do Edu. Cara, a real ali é porque da primeira vez que eu... Da primeira vez, de frente que eu fiz o mapa, eu acertei o voo naquele foguinho ali. Treta. E aí você passa retão, mano. É muito fácil, tio. Passamos da Bilândia. Mano, já levamos a primeira bilada, né? Do BRKC2. Eita porra. Tá, esse foi o único mapa que eu joguei. Os outros não. Tem Bilasmas, Bilumelo Robusto, Bistelo do Bilouser, Navio Bilasma, Bilolation, Malio Caut, Nonsense. Bom, é o seguinte. Eu vi que o Xolândia é bem difícil, né? Mas é o mapa que geral falou pra eu fazer o Xolândia parte 1. Então a gente vai fazer Xolândia parte 1. Vamos ver se é tão difícil desse jeito mesmo. É a primeira vez que não conheço. Estamos conhecendo o mapa junto, jovens. Ô porra, sério? Caralho, Duduzinho. Essa foi bem maldade, hein, jovens? Beleza. Tem que começar dando um saltinho. E agora? Tá, já saquei o que tem que fazer ali, ó. O bichinho vai descer. A gente vai fazer aqui, ó. Ah, sério? Acabou. Falei. Ah, não. Ainda dá porque ele vai ter... Não, ele não vai subir, não. Puta, já ferrou já o mapa, né? Já. Porra, Edu, seu biladeiro safado. Vamos de novo, vai. Caralho, caralho, caralho. Muito difícil. Aí, garoto. Agora já vamos daqui, ó. Ah, meu Deus do céu. Vamos que vamos, time. Gente, tá certo. Yeah! Chupe, Edu. Fuck. Me trolou. E eu morri de susto do fantasma. Ah, meu Deus. Ok, aqui é uma etapa mais tranquila. Ai, meu Deus do céu. O que esse bicho vai fazer? Ah, Edu, seu filha da mãe. Bora, time. Bora, time. Cospe o fogo, plantuxa. Beleza, cuspiu. A gente vem por aqui, ó. Oh, caceta. Não. Vamos de braço por aqui, ó. Caralho! Não, por cima não dá, não. Estranho aquilo ali. Vamos aqui. Vamos, plantinha do mal. Vem, cospe foguinho no pacife. Ok, aí a gente pula aqui. Ah, você tá de brincadeira comigo. Aqui. Dá o dropzinho nesse aqui. Caralho, 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 caralho. Tá, por que as coisas aceleraram de repente? Ah, consegui, meu Deus do céu. O Edu não fez isso. Ele não fez isso. Ele não fez essa trollada. Filha da puta, ele fez. Ele fez. Ele fez essa trollada. E agora? Eu não sei o que tem que fazer. Pronto, travei no mapa. Da hora. Esse garoto biladeiro. Eu só fui agora vendo o vídeo lá no controle 2 pra conseguir. Agora eu sei o que tem que fazer. Calma, agora eu tenho que limpar ali. Tenho que descer aqui assim, ó. Eita. Eita. Pô, deixou um negócio pra trás que eu precisava ter pego. Aqui, isso aqui, beleza. Caralho, Edu, qual a necessidade de fazer um mapa troll desse, senhor Edu? Opa, calma. Desce. Beleza, aqui. Ai, meu Deus do céu! Bem, até o momento. Pera, passa por aqui, bichinho feio. Ai, garoto! Ai, que tem que... Tá, tem que pousar ali agora, ó. O Edu é um rapazinho muito troleiro mesmo, né? Calma. Beleza. Ai, aqui é assim, ó. Aqui fica bem perto da caixa e faz assim, ó. É agora, é agora. Vai, vamos lá, patifão. Vamos lá, patifão. Ah, viado. É isso aí. Vamos lá, gente. Agora eu tô sentindo esperança. Calma. Ai, tem que bater aqui, ó. Ai, a estrelinha tem que... É agora, vamos lá, jovens. É o seguinte, ó. Tem que bater aqui, certo? A estrelinha vai sair uma e vai... Na segunda, você tem que pegar ela. Cair aqui. Cadê o... Cadê o negócio? Tá aqui, ó. Sobe, 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 patof, sobe, patof, sobe, patof, sobe, patof, sobe, patof, sobe, patof, sobe, patof. Beleza, entramos no bagulhete. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. É agora. Calma. Eu devo ficar aqui. Eu matei o... É agora. Ai, 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 ai. Reduzi o biladeiro, biladei, chão. Chablau. Vocês pediram a Xolândia. Eu fiz a Xolândia. Não sei. Chega. Eu ia deixar um comentário, não vou mais. Passei da Xolândia, caralho. Foram exatamente 45 minutos pra passar da Xolândia. É isso aí. Tamo junto, manos. Abraço, tchau, tchau, tchau. Até a próxima. Fui. Tchau, tchau.